A coprodução é um dos modelos de empreendedorismo digital mais vantajosos atualmente. Mas é bem comum ter algumas dúvidas em relação a essa parceria, principalmente no aspecto contábil. Recentemente, a Hotmart lançou um novo modelo de coprodução que está em fase de teste beta. E se você é contador ou profissional do mundo contábil, é muito importante saber como esse processo vai funcionar para orientar os seus clientes. Eu sou a Cilda, é notas, e nesse vídeo vamos explicar como funcionam os modelos de coprodução, como essa parceria funciona na Hotmart e como emitir as notas fiscais desse modelo na Enotas. Antes de tudo, vamos lembrar o que é a coprodução. A coprodução é uma estratégia em que um produtor ou criador de conteúdo se une a parceiros que vão ajudar na criação, lançamento ou divulgação de um produto digital. Então, por exemplo, enquanto o creator foca no desenvolvimento do produto, o coprodutor fica responsável pelas estratégias de marketing digital e divulgação. Hoje, existem dois modelos de coprodução dentro da Hotmart. A coprodução por comissionamento e a coprodução por parceria de negócio que está em fase de teste beta. A coprodução por comissionamento é um modelo já existente na Hotmart, considerado como padrão. Neste modelo, o coprodutor tem uma relação de prestação de serviços com o produtor. O coprodutor é como um fornecedor e não tem qualquer responsabilidade sobre o negócio do produtor. O produtor é o único responsável direto pelas questões jurídicas, contábeis e tributárias do negócio. Além disso, as notas de responsabilidade do coprodutor no modelo de comissionamento que são emitidos para o produtor são agrupadas por produto, que esteja em beta e por produtor. A coprodução por parceria de negócio é um novo modelo em que o coprodutor e o produtor são parceiros no negócio, como se fossem dois vendedores ao comprador. Com o novo modelo de coprodução, a Hotmart está em realização de testes beta. Então, caso o seu cliente seja convidado e aceite participar do teste, é importante saber como vai funcionar o processo de emissão das notas. Ao aceitar fazer parte dos testes do novo modelo de coprodução, as notas dos clientes já chegam distribuídas ao sistema do E-Notas, de acordo com a responsabilidade de emissão de notas entre produtores e coprodutores. Uma dúvida que pode surgir é a escolha do modelo de coprodução. Afinal, qual formato o cliente deve escolher? É importante ressaltar que cada negócio tem as suas particularidades, necessidades e obrigações. Nossa dica para escolher o modelo ideal é analisar o cenário individual de cada negócio para entender qual modelo se encaixa melhor nas necessidades do cliente. Além disso, precisamos destacar que é possível ter no mesmo produto coprodutores que adotaram o modelo de comissionamento e coprodutores que adotaram o modelo de parceria. Um coprodutor também pode ser fornecedor em um produto e parceiro em outro. Essa definição será feita de acordo com as particularidades de cada negócio. Se o seu cliente recebeu o convite para o teste beta do novo modelo de coprodução da Hotmart, o primeiro ponto a ser ressaltado é que a responsabilidade de configuração do teste é do produtor principal. É ele quem vai definir quem são os seus fornecedores e coprodutores, ajustar os parâmetros no painel e escolher em qual modelo de coprodução o negócio se encaixa. O modelo de coprodução também deve ser definido em cada produto, que deve ter seus coprodutores escolhidos e configurados. Outro ponto importante é que só serão considerados para o teste beta os produtos que tiverem pelo menos um coprodutor configurado no novo modelo de coprodução, ou seja, como parceiro de negócio. Para acrescentar um coprodutor como parceiro de negócio, é enviado um convite que deve ser aceito para que ele seja incluído nesse novo modelo. Com a configuração dos produtos feita na Hotmart, os mesmos parâmetros serão importados automaticamente para o Enoplas. Agora que você já conheceu um pouco mais sobre as modalidades de coprodução, vamos entender como fica a emissão de notas fiscais em cada modelo. Nota fiscal na coprodução por comissionamento. Na coprodução por comissionamento, o coprodutor emite a nota fiscal do serviço prestado ao produtor. O produtor emite a nota fiscal do valor total da compra ao cliente. Os afiliados também emitem nota fiscal referente ao serviço prestado ao produtor. Nota fiscal na coprodução por parceria. Já na coprodução por parceria, o produtor e o coprodutor emitem a nota fiscal proporcional à sua participação no produto. Vamos entender como um exemplo. Suponha que um produtor A tem 60% de um produto e o coprodutor B tenha 40%. Se o produto custa R$100, o produtor A vai emitir uma nota no valor de R$60, enquanto o coprodutor B vai emitir uma nota no valor de R$40. Assim, o cliente terá duas notas fiscais que juntas totalizam o valor do produto. O afiliado emite a nota fiscal para os dois coprodutores e o valor deve estar de acordo com a participação de cada um no produto. Vale conferir o relatório de dados contábeis para garantir que as notas fiscais sejam emitidas com o valor correto. Eu vou deixar o link para o relatório aqui embaixo na descrição desse vídeo. As notas de vendas de coprodutores do modelo de comissionamento e de afiliados serão agrupadas para a emissão. Nesses dois cenários, as vendas serão criadas no painel dos coprodutores ou afiliados, já com o valor exato da comissão que deve ser recebida. Além disso, as notas fiscais serão agrupadas por produto e por coprodutor. Meu cliente está no teste beta de coprodução. E agora? Se o seu cliente aceitou fazer parte do teste beta para a coprodução, vamos explicar melhor quais são as recomendações e como vai funcionar esse processo. Durante o teste, o cliente pode escolher algum produto que já tem coprodutores ativos e fazer a configuração do modelo de coprodução mais adequado dentro do painel da Hotmart. Essa configuração pode ser feita tanto em produtos já existentes quanto em produtos novos. Mas é recomendado que essa configuração seja feita em produtos já existentes. Para entender melhor como fazer essa configuração do modelo de coprodução, é só acessar o artigo da Hotmart que explica como fazer essa configuração. Você pode conferir o link para o artigo aqui na descrição do vídeo. Como cadastrar um novo produto na Hotmart? Caso seja necessário cadastrar um novo produto na Hotmart, como funciona? Ele também entra no teste beta? Neste caso, os produtos que não tenham coprodutores no modelo por parceria de negócio não são incluídos no teste beta. Se o novo produto cadastrado tiver apenas coprodutores no modelo de coprodução por comissionamento, segue tudo como era originalmente. E é preciso fazer a configuração da coprodução na plataforma do Enotas também. Um ponto essencial para orientar os clientes é saber como o Enotas vai operar durante o teste beta. As vendas de produtos que não foram configuradas no novo modelo de coprodução por parceria continuarão operando e gerando as notas fiscais da mesma forma. A distribuição das vendas também será feita da mesma maneira, ou seja, por quantidade de vendas. Já para os produtos configurados no novo modelo de coprodução, todos os coprodutores deverão emitir as notas fiscais para as vendas em que tiverem responsabilidade. Para melhor acompanhamento, as vendas são criadas no painel de todos os coprodutores com o mesmo ID de transação, no valor em que a nota deverá ser emitida por cada um. Durante o teste beta, algumas mudanças foram feitas na interface do Enotas para os clientes que participarão do teste. Vamos conferir algumas delas. Botão Atualizar Configurar. O botão para fazer a atualização ou configuração da coprodução do produto foi retirado porque esse parâmetro será puxado automaticamente da configuração feita na Hotmart. O Enotas tem as tags Responsabilidade Minha e Responsabilidade Outro Coprodutor para que produtores e coprodutores dividam as notas e saibam quais devem emitir. Porém, com o teste beta, todas as vendas exibidas no painel do coprodutor serão de notas que devem ser emitidas por ele. Ou seja, as notas de outros coprodutores e do produtor não serão exibidas. Por isso, as tags Responsabilidade Minha e Responsabilidade Outro Coprodutor serão excluídas no teste beta. Para ajudar a identificar qual é o modelo de coprodução de cada venda, foram criadas as tags Coprodução Parceria e Coprodução Comissionamento. Nesse vídeo, você conferiu os melhores direcionamentos sobre coprodução. Agora você já sabe como vai funcionar a emissão de notas fiscais de coprodução na Hotmart e pode orientar os seus clientes da melhor maneira possível. Ficou com alguma dúvida? Nossa equipe de suporte está sempre pronta para solucionar dúvidas. Basta entrar em contato pelo site atendimento.enotas.com.br. Não deixe de curtir esse vídeo e enviar para um amigo contador. Até mais!